No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Nintendo Switch. Será que vale a pena comprar o console da Nintendo agora em 2023? Vista até mesmo que chegou aí muitos consoles novos no mercado, como Asus, Rogue Alley, que já tem vídeo aqui no canal, Steam Deck, que a gente vai trazer vários vídeos aqui também pra falar das nossas impressões referentes a esses consoles. Será que tá valendo ainda a pena comprar o Nintendo Switch agora em 2023? Lembrando que se você quer comprar o seu Nintendo Switch, tem um link na descrição com os melhores preços da internet. E a gente agora tá lá no Telegram com o nosso grupo de ofertas. A gente tinha no WhatsApp, mas a gente fez uma mudança aqui de logística. Agora nós estamos no Telegram. Então se você não seguir lá no WhatsApp, entra no nosso Telegram, que agora vai ser só pelo Telegram. E se você é novo por aqui, também entra lá no nosso grupo de ofertas do Telegram, porque vai ter lá várias promoções diariamente. Normalmente a gente coloca lá 5, 10, 15 promoções que valem super a pena. Então você vai entrar lá, economizar e apoiar o canal. A resposta vai ser talvez sim, talvez não. Vai depender um pouquinho da sua utilização. Lembrando que a versão testada, a versão que nós tivemos acesso e pudemos testar, foi a versão OLED. Existem outros suítes no mercado, suítes mais antigos, né? Mas a que a gente testou e pra trazer esse vídeo pra vocês foi a versão OLED. Que é uma versão um pouquinho melhor nas suas características, tela um pouquinho melhor. Mas, é só pra vocês saberem, não foi o Lite que a gente testou, nem a versão V1 ou V2. Ele tem como chip gráfico, e isso tá presente em todos os consoles da Nintendo, tendo o NVIDIA Tegra X1, que é um processador, um chip gráfico, que vai permitir que você tenha uma performance muito legal quando você tá com o console na mão. E ele vai aguentar também rodar na televisão aí os principais jogos tranquilamente. Principalmente porque todos os jogos vão estar otimizados, né? Pra Nintendo Switch. O que é um pouquinho diferente, por exemplo, com os consoles que nós temos hoje, como o Rogue Ali e até mesmo o Steam Deck, que muitos jogos não são compatíveis ou não são otimizados pra rodar nessas plataformas móveis, né? Por assim dizer. No Nintendo Switch tem esse diferencial. Então, talvez, se você gosta ali, por exemplo, dos exclusivos, dos jogos que estão disponíveis na plataforma da Nintendo Switch, no eShop, por exemplo, ou até mesmo mídia física, se você preferir, aí você precisa verificar se tiver aqueles joguinhos que você gosta de jogar ou aqueles que você dá preferência, ele vai estar otimizado pra rodar tanto no console, lembrando que o Nintendo Switch tem a opção de você rodar na mão e também na televisão quando você coloca na dock. Menos a versão Lite, que também vai ser uma versão muito legal de você ter, uma versão um pouco mais simples, construção um pouco mais barata, por assim dizer, mas que vai permitir que você jogue seus joguinhos aí também e até com um preço um pouquinho mais acessível. A versão OLED é uma revisão do modelo padrão do produto, né? Como eu falei pra vocês. Então, a tela, ela vai ter essa tecnologia OLED que não estava presente nas outras telas que eram LCD. A resolução que você roda os seus jogos no portátil, na mão, é de 720p e 1080p quando ele é conectado na televisão. A bateria do Nintendo Switch OLED que nós testamos é de 4.310 mAh, algo que foi o suficiente aí pra gente jogar aí mais ou menos 9 horas, né? Deu 9 horas aí de tela ligada, lembrando que era um Nintendo Switch novo, né? Então, se você for comprar usado, tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação à bateria, mas deu pra jogar aí jogos padrões, né? Como FIFA 23, alguns outros games, deu pra rodar em torno de 9 horas de tela ligada tranquilamente. Lembrando que a versão padrão do Nintendo Switch OLED, ela vem com 64GB e disponível pra download de jogos vem aí 54.98GB livres, tá? Então, se você for utilizar o seu Nintendo Switch e comprar essa versão base, né? A versão padrão dele, saiba que você vai ter que comprar um cartão microSD, inclusive no mercado livre e em algumas outras lojas tem cartões específicos pra Nintendo Switch, que é, inclusive, os cartões que eu vou recomendar. Lembrando que é possível você sacar os Joy-Cons, né? Que é o controle do Nintendo Switch e você consegue jogar até com duas pessoas conectadas, né? Duas pessoas ali em loco pra você jogar. Essa é a diferença, inclusive, do Nintendo Switch OLED, a V2, V1, pro Nintendo Switch Lite, que é possível você jogar apenas com o jogador ou você tem que comprar o controle à parte. É muito legal você poder jogar jogos com um console portátil, tá? É uma experiência diferenciada, tá? Algo que o Nintendo Switch, ele sai perdendo, ele sai ganhando. No quê? Que foi o que a gente comentou. Os jogos vão estar otimizados pra rodar tanto ele como console como ele conectado na dock pra rodar na televisão. Então, você vai ter ali um desempenho otimizado. Porém, os preços dos games são um pouco mais elevados. Pra quem tem Nintendo Switch ou pretende comprar, é legal instalar o eShop e ficar de olho nas promoções, que vira e mexe, aparece promoções, mas geralmente os preços estão na casa de R$300, R$400, a depender do jogo, tá? E jogos exclusivos que são da própria Nintendo, como Mario, Luigi, enfim, esses jogos geralmente não entram tanto em promoção, tá? O que entra mais em promoção são jogos de terceiros, como FIFA e outros games aí que são disponíveis no Nintendo Switch. Mas, essas seriam aí as vantagens e também algumas desvantagens. Uma outra desvantagem que eu acho que é uma coisa que você precisa levar em conta é que no Nintendo Switch você não tem a plataforma do Windows, assim como você tem no Steam Deck, que no caso você vem de fábrica com Linux, né? Mas você consegue fazer dual boot. Eu posso trazer até um vídeo aqui no canal explicando como. Então, você consegue fazer essa integração de Linux, o Windows, então você consegue ter um computador portátil. Eu acho que esse é o grande ponto de atenção pra você que quer comprar o Nintendo Switch agora em 2023. Lembrando que o Nintendo Switch vai ser mais barato, um pouco mais barato do que o Steam Deck e mais barato do que o Asus ROG Alley quando chegar no Brasil, eu acredito, tá? Porque ainda não tem disponível. Mas a Asus falou que vai trazer. Então, eu sinceramente hoje guardaria o meu dinheirinho e esperaria pra comprar o Steam Deck ou numa promoção. Inclusive, por isso que eu sempre falo pra vocês, entra lá no nosso grupo de ofertas do Telegram pra você acompanhar todas as novidades ou dá uma olhadinha no link da descrição. E não gastaria hoje com o Nintendo Switch porque ficaria limitado. Agora, se você quer jogar os jogos exclusivos, isso de maneira oficial, você é que nem o pessoal fala, né? Nintendista, você gosta de jogos da Nintendo. Então, aí sim o Switch vai ter essa vantagem. Ou se aquele jogo específico que você joga, ele tem a portabilidade, a compatibilidade com o Nintendo Switch, talvez seja também uma opção de compra aí que vai fazer você pensar nesse aspecto, tá? Porém, tem um detalhe. É possível, por exemplo, você colocar um emulador de Switch dentro do Steam Deck. E a gente pode até ensinar como fazer isso. Mas, de maneira oficial, a gente recomenda aí que você compre o Nintendo Switch se você prefere aí, por exemplo, os jogos exclusivos, tá? E pra você que tem filhos e quer entreter, né? Uma criança, talvez, ou pretende jogar com uma outra pessoa, na minha opinião também, o Nintendo Switch vai ser um pouquinho melhor do que o Steam Deck. Lembrando que eu tô falando, não tô falando da versão Lite, porque entra nesse mesmo problema do Steam Deck, tá? No Steam Deck seria possível a gente controlar ou via dois controles remotos. Mas ter a praticidade ali de você remover os dois Joy-Cons e já começar a jogar ali um jogo que é compatível, né? No multiplayer local. Então, isso também é uma vantagem que você precisa considerar. Às vezes, você tá comprando ali um console pra você dar pros seus filhos, pra eles poderem jogar. Então, talvez aí também seja um ponto de atenção que você precisa levar em conta. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando aqui, eu falei dos pontos positivos, pontos negativos, quem vai decidir qual que é a melhor opção pra você comprar agora em 2023 é você mesmo levando isso em conta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o like. Até a próxima.